2, 3. 3, 2 mais na temporada! 1, 2, 1. 1, 2, 1! 2, 2, 1! 1, 2, 1! Olha aí, gente! A manhã tá na recipes livre? 3, 2, 1. Olha aí, gente! É você que tá pegando ela pra ter o recorde? Ah, mas eu pensei que era a planeta prefeita agora! O cara livre tá pra fora. O rei da gente tá na festa. Deixa eu ver se a gente tá segurando isso aí. Olha o resfriando todos, velho! Olha o resfriando todo, velho! Nada sem a 5 Não, mas liga agora Olha agora Inspirando muito o Renato Ele viu o tempo dele, 26 Mas para o Renato não É a 4 né Renato? Eu passei com esse tempo Eu não fiz esse time Olha agora Ela não entrega não né Não tem mais não Na Abre salvar o Devicepad Não falei só pesquisar para a premiação Olha o like 24..... 2 25...